Só que aí por trás disso existe uma força, ou ele tem algum suporte que ele pode se agarrar ainda, de alguma forma, alguma dependência, que o faz acreditar que ele pode voltar sem lutar, ou ele realmente entende que ele não deu valor ao que ele tinha, que também é um caso que acontece demais. A pessoa sai do Brasil e ela fala assim, aqui não dá mais para mim, não dá mais para mim. Aí chega aqui e fala, eu não preciso passar por isso. Aí entende que na verdade ela tinha tudo no Brasil. Ela tinha tudo. Eu acredito que também fosse o tempo da imigração para Portugal para querer juntar um dinheirinho. Isso não existe. Você tem que ter um mínimo aí de organização para você não sofrer. É tanto que as pessoas que vêm hoje é um outro nível de pessoa que está em Portugal. Exato. Mentalidade financeira, elas querem qualidade de vida. Agora, a pergunta foi, essas pessoas o que que pega? Pega sim. Pega porque ela tem que retroceder sem cumprir o tanto de promessa que ela fez para ela mesma e não cumpriu. Porque quando ela sai do Brasil, ela sai cheia de promessas para si mesma e ela não cumpre. Então, ela volta assim com o ego arrebentado. É, não é? Volta. Volta sim. Ela não volta feliz da vida. Ela pode dizer para enganar alguém ou ela mesmo, mas ela não volta feliz da vida. Pela experiência que você tem, vamos dizer assim, tem aqueles que permanecem. Está na cara que aqui não é o lugar. Porque eu sempre digo, eu faço uma brincadeira que é, Portugal é para todo mundo, mas nem todo mundo é para Portugal. Exatamente. E aí você está vendo que está tudo errado. A pessoa está vendo, mas não quer voltar. E aí ela já está doente psicologicamente, na alma, e daqui a pouco começa a adoecer no corpo mesmo, né? Porque adoece. A doerce aumenta o peso. Uma das doenças psicossomatizadas que mais surgem depois de uma crise dessa existencial ou de pânico, onde você não tem mais onde agarrar é fibromialgia. Você pode perceber que muita gente... E aí